O presente de Natal da Jordana, da família dela, chegou antecipado. Veio antecipado e veio em forma de casa, de teto, não é, Jordana? É, vem de tudo. Levanta o microfone, fala assim, pertinho, o pessoal te ouvi. Vem de tudo, graças a Deus. Agora é o seguinte, a gente prometeu que ia mostrar como tá ficando a casa da Jordana. Aqui a gente tá na sala, dá pra vocês verem que é uma sala ampla, né, Jordana? O jogo de sofá que ela ganhou foi aquele rapaz da mudança, né, Jordana? Foi, foi. Foi o pessoal, o Loares, que deu ali o caminhão da mudança, que transportou a mudança da Jordana. Deu o sofá pra ela, que ela não tinha. Com o dinheiro das doações, deu pra Jordana comprar uma televisão, porque a que ela tinha era bem antiga, bem ruinzinha, né, Jordana? Então, assim, ah, deixa eu mostrar um detalhe pra vocês. Mostra o teto, Sidney. Já tá com forro, tudo bonitinho, graças às doações dos nossos telespectadores. Vamos aqui na cozinha? Vem, Jordana, passa aqui, pode passar aqui primeiro, pode passar aqui, que o Sidney vem com a gente. Aqui na cozinha, ó, Loares, esse fogão também foi doação do rapaz que trouxe a mudança da Jordana, ela ganhou em vista, o que você tinha era bem ruinzinho, né? Esse aqui tá zerado, doações de alimentos, tudo aqui, ó. Agora vem cá, chega aqui no cantinho. Máquina nova, Jordana? Ah, o vinho, o tanquinho também. O tanquinho e máquina, Loares, que a Jordana também não tinha. Não tinha como ficar lavando as roupinhas ali do João, as roupas do marido, dela, né? Tá tudo assim, vocês estão vendo que tá aqui, ó, a cama dela tá aqui, que ela ganhou também. Por quê? Porque tá desse jeito aqui, ó, a casa da Jordana tá passando por reforma. Vamos lá no quarto? Vamos mostrar o Eduardo, porque, ó, é bom, é bom trabalhar, né? Mas trabalhar no que é nosso é melhor ainda. Quer ver, Eduardo? Esse aqui é onde vai ser o quarto da Jordana, vem cá. Esse aqui é o Eduardo, esposo da Jordana. Não dá azar ficar debaixo de escada, não, né? Não pode passar, né? Não pode passar. Vou ficar aqui, então. Tá tudo aqui sendo organizado, porque o Eduardo... Você tá agora mexendo na sua casa, né, Eduardo? Isso também. Nós estamos nos preparando, né, pra dar a primeira mão de tinta e finalizar, né? Com fé em Deus. É um trabalho diferente, né, Eduardo? Porque mexendo da gente... É, dá mais satisfação, né, porque é pra nós, né, pra nós viver dentro, é bom demais. Tá feliz? Muito. É um presente de Natal antecipado, Eduardo? É, sim, sem dúvida. Agora tem outro presente, ô Luares, que é um presente com o Eduardo. Não, só vou pedir pra você parar aí um pouquinho, Eduardo. Vem comigo. Sidney, volta aí. Oi, ô Luares. Eu queria até que ele contasse pras pessoas, né, quando ele tá aí agora fazendo essa reforma na casa que é dele, que ele comprou, graças às doações do telespectador da Record. O que que passa na cabeça? Isso só pra você. Você que nunca precisou de ajuda, talvez você não tenha noção do que que isso significa. E eu sempre falo que Deus me deu muito mais, eu não tenho direito de pedir mais nada pra Deus, a não ser saúde e disposição para trabalhar, porque a Record faz parte da história da minha família, né, graças a isso. E eu que já dormi em colchãozinho, em papelão, em colchãozinho fininho, eu sei muito bem o que que é isso aí, ó, né, eu sei muito bem o que que é isso. O que que passa pela cabeça dele quando ele fica vendo, igual a gente tá mostrando, peraí pra ele olhar pra TV, vai colocar uma imagem aí, ó, ele tá assistindo, coloca aí, ó, como é que era a casa dele, o barraco de lona e a vida que ele tem agora. O que que passa na cabeça de uma pessoa que vê a vida transformada de uma hora pra outra? Eduardo, o Luar está comentando aí, né, que graças aos telespectadores, graças às pessoas, às pessoas, à Record, você teve a sua vida transformada e tá trabalhando no que é seu, como que é, como que é a emoção de ver ali, ó, aquelas imagens que a gente tá mostrando ali, a gente tem uma televisão aqui, ó, Lóris, aquela imagem lá, que é de onde você morava, que era de lona, com essa casa que você hoje tá ajudando a transformar, que você tá transformando, na verdade, né, com a ajuda dos nossos telespectadores. É muito grande, a alegria é bastante de ver, né, como que eu, nós morava lá agora, por que nós tá aqui, né, é sem palavras, né. Tá feliz? Muito grato, muito feliz. Tá grato? Muito alegre. É, e olha, nesse dia especial que a Record faz 30 anos, você tá aqui mexendo na sua casa, que vai ficar por muitos e muitos e muitos anos. Com fé em Deus, né. Tá feliz? Demais. Agora, é o seguinte, Jordana, vem aqui perto, posso entrar? Posso entrar? Aqui tem uma surpresa, Lóris, que a Jordana não viu, Eduardo não viu também, eu vi um pouco, mas vocês lembram aí em casa, que a Jordana, dá o microfone aqui pra Jordana, João acordou, meu bem. Quando você falava que queria uma casa, o que você queria especificamente nessa casa? Quartinho pro João. Quartinho pro João. Como que você queria o quartinho pro João? Quartinho de azul, brinquedinho dele. E o becinho dele. Eita, eu, Lóris, nossos telespectadores, eu vou falar que eles arrasam. Vem cá. Vou entrar, hein. Sidney, Sidney, como é que eu faço? Vem cá comigo, Jordana. Entrem. Entrem os dois. Apreciem essa vista maravilhosa. Pode pisar, depois a gente dá um jeito. Lóris, vocês estão vendo aí em casa, em primeira mão. Ainda não está pronto. Eu tô aqui com o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Ainda não tá pronto o quartinho do João. Sim, faltam alguns detalhezinhos. Nós vamos colocar um docel aqui pro João. Vamos deixar como você sempre sonhou. Quando eu vi ali a matéria que você me mandou, e eu vi certinho o que você falou, o sonho, eu quero cursinho, eu quero alguns detalhes assim. Então a gente veio correndo e criou da melhor forma pra você. E foi feito tudo com muito amor pra você e pro João. Que vocês sejam muito felizes aqui. Ó, berço. Kit de berço completo. Aí aqui vem o dorsal aqui, que é aquele cortinado por conta das muriçocas. A banheira é azul. Mostra a cortina. Cortina com detalhe azul. Aqui, ó. Até a lixeira. Jordana, olha isso aqui. Até a lixeirinha azul. Cômoda novinha pro João colocar as coisinhas dele. Detalhes na parede pra colocar os brinquedinhos, bichinhos, né? E olha aqui. Lembram que a casa da Jordana era um guarda-roupa todo velhinho, né, Jordana? Vem aqui do meu lado aqui, Jordana. Era um guarda-roupa todo quebrado, todo velhinho. Aqui, ó, pras roupinhas do João. Novinho, né, Rodrigo? Novinho, todo pronto pras roupinhas do João. Olha! Cheio de divisórias. Olha, que lindo! E aí, Jordana? Ai, já curaçou. Olha, mira ali pra câmera ali, ó. Ai, Deus. Era assim que você queria? Não, era. Era assim? Era? Tá feliz? Muito. Não, João? Agora, é o seguinte. Eu vou convidar o Rodrigo... Como que é seu nome? Desculpa. O Edmar, Eduardo, Jordana. Vem aqui comigo, Sidney. Agora, todo mundo aqui comigo. Todo mundo aqui comigo. Jordana, você é do meu lado. O pessoal fica aqui, Eduardo aqui. Rodrigo. Peraí, vou soltar meu microfone um minutinho. Hoje é aniversário de 30 anos da Record. Amanhã, quem faz aniversário? Eu. Eu. Você? Quantos anos? 20. João faz dia 7. Dia 7 de outubro. João já ganhou bolo, né? Então, o bolo o João já tem. Se alguém quiser mandar presente pra João, agora ele tem guarda-roupa, pode mandar roupa. Por favor, mandem presentes pra João. Jordana faz aniversário amanhã. Quem quiser continuar ajudando a Jordana também, portas, precisa de porta aqui pra entrada. Portas. Ah, deixa eu contar um segredo, Luaris, rapidinho. Jordana tá muito afim de uma calça nova. Dá close aqui, que eu acho que desde o dia que eu tô te vendo, você tá com essa calça, né? É. Jordana tá muito afim de uma calça nova, de presente de aniversário amanhã, tá? Se alguém tiver vendo aí, fica à vontade, tem telefone de contato da Jordana. Ela tá afim de ganhar uma roupinha nova. Mas, o que nós trouxemos pra você foi... Gente, viu aqui que eu tô comente de pegar, não? Olha isso aqui. Eu tô com medo de deixar cair. Jordana, o seu bolo de aniversário, nós já trouxemos pra você. Desejamos muitos e muitos anos de vidas pra você, pro Eduardo, pro João, eu não vou nem falar. Que são milhares de anos de vida com muita saúde. Te desejar uns parabéns, tudo de bom, muitas felicidades. Espero que você e o Eduardo saibam aproveitar muito esse presente que vocês ganharam. Saibam aproveitar o quartinho do João, as doações que vocês tiveram, tudo que vocês ganharam. E que vocês vão ganhar ainda, que eu sei que o pessoal tá aí de casa, quer ajudar. Então, esse bolo aqui é um presente nosso, da Record pra você. Simples, mas é de coração. E queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente, meu risonho. É o risonho da tia. Deixou a mensagem, um agradecimento. Agradecer, agradecer a todo mundo que me ajudou. Agradecer, que foi feito o quartinho do meu filho. Obrigado. E agradecer, eu sei, Cristal, por ter lembrado de mim. Obrigada, né? Que Deus te dá e trito. Ó, vou contar um segredinho aqui. Jordana não tava muito bem com a mamãe dela, né, Jordana? Tava não. E ela me contou que todo aniversário dela... Minha mãe trabalhava, né, doméstica. E sempre chegava o meu dia do aniversário, a tarde eu me dava cinco reais. Te dava cinco reais de presente? É, me dava um aniversário. Mas você já voltou a conversar com ela? Já. Já convidou ela pra vir ver sua nova casa? Já, também. Então, a mamãe da Jordana deve estar vendo a gente aí. Como que é o nome dela? Marlene. Dona Marlene. Vem visitar a Jordana. Ela mora no... Você me falou no... Real Conquista. É um pouquinho longe aqui do Madre Germana 2, mas... Faz uma forcinha, vem visitar a Jordana, né? Quer a visita da mamãe, Jordana? Os cinco reais não precisa, não, né? Não, não precisa não. Cinco reais, não. Então, a mamãe da Jordana, a dona Marlene, tá aqui. A senhora vem depois visitar a Jordana. Para as pessoas que doaram. Eu vou deixar aqui o meu agradecimento de coração, Olores. Por tudo que a gente já fez por essa família. Por tudo que a gente venha fazer. Tanto pela Jordana, quanto por outras pessoas que a gente venha a mostrar. Que a gente já mostrou. E agradecer de coração os telespectadores da Record. Porque são graças às doações de vocês, Olores. De pessoas que me mandaram mensagem. Falaram assim, Cristal, eu só tinha cinco reais. Eu doei cinco reais. De pessoas que falaram, Cristal, eu não tenho como doar. Mas eu coloquei ela nas minhas orações. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Agradecer a Jordana. Rodrigo, demais. Muito obrigada por essa doação do quartinho. Rodrigo, ele não... Ele nem questionou nada quando eu pedi para ele. Eu pedi para ele um guarda-roupa. E realmente, é lindo. Quando eu comecei a ver sua reportagem, que você me disse. Você foi feliz aqui? Você não vai ter saudade daqui. Você falou, não, eu fui muito feliz aqui. Eu vou sentir saudade. Naquela hora, para mim, realmente, é o momento de você parar. Eu olhar para dentro, olhar para a gente e falar assim, não, não é possível. Então, eu liguei para o Cristal, por favor. A gente vai entregar o quartinho do João lindo, perfeito, como ele merece. Então, Olores. Como eu disse para a Jordana. A lista de pessoas que precisam, que procuram a nossa ajuda é enorme. E eu confesso que eu gostaria, eu gostaria muito, de poder ajudar todo mundo que pede ajuda. Infelizmente, nós não podemos, não temos esse poder. Mas você que está em casa, conhece alguém que precisa de ajuda, vai lá, ajuda, estenda sua mão, faça uma oração. Porque eu tenho certeza que vocês vão poder transformar a vida das pessoas. Meu Pintitico agora tem um quarto. Meu Pintitico está tão forte. Está desenvolvendo, precisa melhorar a bronquite, né? Mas, graças a Deus, está aí agora com a casinha dele, com o quartinho. E eu estou emocionada, eu já estou feliz. Obrigado, Olores. Obrigado a essa família. Para mim e Deus. Certo, Jordana? Está feliz? Todas as pessoas que ajudaram, né? Graças à ajuda do telespectador, a família conseguiu sair do barraco de lona, comprou uma casa que agora está sendo reformada. O pessoal que montou o quartinho realizou o sonho dela. E esse é só um dos exemplos, né? Porque eu costumo dizer, para trabalhar na Record, a gente precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, nem tente emprego aqui na Record. Porque se você não gosta, se você não consegue olhar para as pessoas de outra forma, se você não consegue sentir na sua pele, ou pelo menos imaginar o que é a pessoa andar de ônibus, ônibus lotado, a pessoa passar fome, a pessoa passar dificuldade. Então, se você não sabe, não entende isso, não serve para trabalhar com a gente aqui na Record. E eu repito, graças a Deus, a minha história também faz parte da história da Record. Então, muito obrigado a vocês que ajudaram. Eu sei que todos os dias, toda hora, tem pessoas pedindo ajuda. E a gente faz o máximo, pode ter certeza, o máximo para a gente ajudar todo mundo. Que essa família represente uma das famílias que a gente conseguiu estender as mãos nesse momento aí.